Mais um vídeo pro canal, meu nome é Melissa Antunes. O vídeo de hoje é pra você, mulher, que sofre com ressecamento do cabelo, volume excessivo dos fios, se você também sofre com aquele cabelo que não tá alinhado, se você vê ali que seu cabelo não tá nem um pouco alinhado, esse vídeo também é pra você. Hoje eu preparei um tratamento inovador assim, profundo e caseiro. Esse produto que a gente vai usar eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. E o nome desse tratamento profundo é Toca de Gesso Hidratante, é isso mesmo. Já comenta aqui pra mim se você já ouviu falar nesse tratamento ou se ainda não, mas olha, eu tenho certeza que você vai gostar se você sofre com algum desses problemas. Eu digo que a Toca de Gesso Hidratante é um tratamento assim poderoso pros nossos fios porque ela vai agir diretamente do couro cabeludo até as pontas do nosso cabelo. E também a gente vai usar assim produtos que são muito, extremamente eficazes para os nossos fios, que é o óleo de coco e a maisena. E claro, a máscara de hidratação. A maisena vai ser assim o nosso produto principal dessa receita caseira, desse tratamento, porque a maisena, no momento que a gente colocar ela no nosso tratamento, quando a gente for enluvar os nossos fios, né, aplicando ali toda a receita, toda a mistura que a gente vai fazer, ela vai funcionar como um selante para os nossos fios. Então é isso que vai fazer com que ajude a tirar aquele ressecamento e ajude a realinhar os fios, justamente porque ela vai agir como um selante. A grande propriedade da maisena é essa, que ela vai repor a água que os nossos fios estão precisando e devolver aquela hidratação profunda que o nosso cabelo tanto precisa. E também o grande benefício do óleo de coco, que é mais um ingrediente que a gente vai usar na nossa receita, é que ele vai devolver todos os nutrientes que o nosso cabelo está precisando. Então se você também está vendo aquele frizz excessivo no seu cabelo, esse tratamento é muito bom para isso, por conta do óleo de coco. O óleo de coco ajuda a retirar aquele frizz e a dar muito brilho para o cabelo. Vocês estão vendo? Meu cabelo está bem brilhoso, exatamente por conta do óleo de coco. E para a gente finalizar, a máscara de hidratação. São esses três produtos que a gente vai usar. E eu recomendo você usar um produto, uma máscara de hidratação, que seja liberada para passar no couro cabeludo. Na verdade, você tem que optar por uma que seja liberada, justamente porque nessa receita que a gente vai fazer, a touca de gesso hidratante é aplicada do couro cabeludo até as pontas. Então as marcas do Yamasterol, todas as linhas, são liberadas para a gente passar no couro cabeludo e também são bem em conta. A gente até encontra no mercado, em lojas de cosméticos. Então eu super indico essa linha aqui. Agora, chega de enrolação, você já sabe os benefícios, já sabe para que serve a touca de hidratante, os produtos que a gente vai usar. Vamos lá para esse passo a passo, para você aprender completamente como é que faz. Vamos lá! E vamos lá para a quantidade de produtos que a gente vai usar. O primeiro produto não poderia ser diferente, é uma máscara de hidratação do Yamasterol. Eu vou colocar aqui duas colheres da máscara de hidratação, duas colheres bem cheias. Nós também vamos usar a maizena. A gente vai colocar aqui uma colher cheia, olha só, da maizena. E para a gente finalizar aqui os ingredientes, a gente vai colocar o óleo de coco. Uma colher cheia também do óleo de coco. E agora, a gente vai misturar tudo isso daqui. O primeiro passo é a gente aplicar todo o produto no nosso cabelo, no cabelo ainda sujo. Está vendo só? O meu cabelo ainda está sujo, ainda não passei shampoo, condicionador. Então a gente vai aplicar todo esse tratamento aqui, da touca de gênero hidratante, desde a raiz até as pontas do cabelo. Por isso que é importante a gente optar por uma máscara de hidratação que seja liberada para passar na raiz. Aí a gente vai separando mecha por mecha, está vendo só? E vai aplicando aqui, exatamente assim, e lavando bem. Olha, desde a raiz até as pontas do cabelo. Aplicado aqui todo o tratamento do nosso cabelo, a gente vai fazer um coque, olha, baixinho pode ser, e vai esperar 20 minutinhos, todo esse tratamento agindo no nosso cabelo, tá bom? E aí depois, assim que passar os 20 minutinhos, a gente vai lavar o nosso cabelo normalmente, como a gente sempre lava com shampoo e condicionador. E depois eu venho aqui mostrar o resultado para vocês. Já se passaram aqui os 20 minutinhos, o produto agindo no meu cabelo. E agora eu vou lavar o meu cabelo com shampoo e condicionador. Você pode usar aí o shampoo e condicionador da sua preferência, eu vou lá. Depois eu vou secar o meu cabelo com secador e mostro o resultado incrível aqui do tratamento para vocês. Então, vocês gostaram do resultado? Já me conta aqui se já ficou aí com vontade de fazer na sua casa também. Como vocês viram, são produtos assim que a gente tem em casa com certeza e deixa o nosso cabelo extremamente hidratado. Parece até que a gente acabou de sair do salão. Sendo que nem precisa, a gente consegue fazer em casa mesmo, né? E olha, você provavelmente deve estar se perguntando de quanto e quanto tempo que pode fazer esse tratamento. E assim, como é um tratamento muito poderoso, eu indico você dar um intervalo de tempo de 15 em 15 dias. É muito importante. E se você ver ali que o seu cabelo tá ressecado, aí você pega e faz de novo daqui a 15 dias, tá bom? E outra coisa também. Quando você for lavar o seu cabelo depois de esperar, né, esse tratamento de 20 minutinhos, eu indico você pegar e lavar o seu cabelo com um shampoo detox. Ou com aquele shampoo que você tem ali no seu banheiro, né, e que vai limpar profundamente o seu couro cabeludo. Quando você quer limpar o seu couro cabeludo profundo, você pega esse shampoo. Eu indico você passar um shampoo assim, justamente pra gente conseguir tirar todo aquele excesso de óleo de coco do nosso cabelo. E não ficar nenhum resquício, realmente ficar o cabelo assim lindo, impecável. E olha, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar muito like aí, tá bom? Pra me ajudar a alcançar mais pessoas dessa forma. Se inscreva no meu canal, não perde. Que toda semana tem o Dêvam novo por aqui. Já ativa também o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade e receber elas em primeira mão. E olha só, compartilha com aquela amiga, com a sua mãe, com a sua tia, grupo da família toda aí, grupo das amigas, pra elas fazerem também esse tratamento profundo. E é isso. Um beijo. E já comenta aqui embaixo pra mim, hein, se você quer ver mais tratamentos assim, passo a passo de receita caseira. Já comenta que eu posso trazer mais. Beijo e até o próximo vídeo.